O presidente está afastado, 40 unidades no dia 9, no mês passado, e dentro das 40 nós tínhamos 5 em ser inaugurado. Alguém me perguntou quantas unidades, o reitor da UFPA perguntou quantas unidades nós estávamos entregando, e eu dizia a ele, 15% do que está sendo inaugurado. E nós temos hoje, o Instituto Federal da Bahia, dentro do Estado, tem hoje 23 unidades. A grande maioria, 90%, são prédios como esse. Mesmo padrão, mesma qualidade, e que a entrega desse patrimônio público à cidade de Santo Antônio e à cidade de Circo Vizinha, representa que estamos ofertando, enquanto recebidores, um serviço de qualidade, uma educação pública gratuita, onde, na formação profissional de nível básico ao nível superior, que esse campus inicia no 2017, os cursos superiores em tecnologia, mas já oferta, desde antes, o técnico dessa construção, o técnico, o subsequente profissionário para a qualificação de servidores no Estado, no município, nas diversas áreas, que tem ofertado o curso de formação inicial continuada, de alta tecnologia para pessoas de baixa escolaridade, operador de computador, produção de vídeo e imagens, livros, para pessoas de baixa escolaridade, pessoas até 5, que tenham, no mínimo, o ensino básico. Então, essa escola, ela já começa de forma diferenciada. Quando eu convidei a Helena para fazer a gestão desse campo de ser diretora, normalmente é assim, quando eu convido alguém para assumir um cargo, eu não o chamo para assumir um cargo para receber a gratificação, eu estou chamando para cumprir uma missão, né, e já começo dizendo quais são os caminhos árduos daquela missão, que tem que ser cumprida. E eu dizia a Helena assim, você tem que me surpreender, né, e ela cumpriu o que eu pedi. Então, esse campo é o exemplo disso. Ela veio para aqui, a obra já estava por acabar, muitas coisas a serem feitas, né, nós estamos num momento em que o pagamento é difícil, nós fazemos a dívida, mas o pagamento é difícil, e nós estamos aqui entregando esse patrimônio, que vai potencializar vidas. O que a educação faz é potencializar vidas. E o que essa escola faz é potencializar essa vida, vidas exponencialmente. A educação profissional, eu digo assim, nós não estamos prometendo emprego a ninguém, nós não estamos dizendo que a pessoa que sai daqui no outro dia tem um emprego garantido, tem alguma coisa já séria. Mas ela tem toda a capacidade técnica e humana para transitar na vida, no mundo do trabalho, construir a sua história, e construir a história do seu município de forma diferenciada. É isso que essa escola, ela promete. As pessoas que entram aqui saem dessa forma. Essa instituição, ela vem crescendo ao longo da sua história, e ofertando, e transformando vidas. Nós dizemos assim, nós salvamos pessoas, não é a nossa missão, a nossa função é educar. Mas nós salvamos pessoas da mão da marginalidade. Porque uma pessoa que entra aqui, e que reconhece verdadeiramente a educação, que reconhece o potencial da educação, que reconhece o seu potencial de ser humano, ele jamais vai cair na mão, ou no canto de sereia das drogas. Ele não vai ser, não vai, vai ouvir as facilidades da vida, mas vai entender que é pelo trabalho que ele vai se realizar enquanto homem, enquanto mulher. Então é isso que essa escola faz. É isso que nós estamos entregando aqui. É essa oportunização de uma educação de qualidade. Para isso é necessário também que a comunidade, que a sociedade, reclame isso a cada momento. Que venha pra dentro da escola, que venha... Essa instituição, eu falava no Prevê da Cintas, está nas mãos da comunidade. Não é uma escola fechada, não deve ser uma escola fechada. O teatro, o ginásio, a nossa sala de aula, está à disposição da sociedade. Que a escola pública venha utilizar o nosso ginásio, que venha utilizar os espaços nossos, que venha solicitar as qualificações, que venha buscar nesse campo, a colaboração que essa escola tem por obrigação de oferecer. Então, é isso que nós estamos procurando. Essa escola, ela faz parte de um programa de expansão da educação federal. Em 2006, ainda no governo Lula, foi tomada a decisão de Estado brasileiro de investir na educação pública de qualidade, na educação federal. O Instituto Federal da Eiton Cefere, naquele momento, em 2006, tinha cinco campos. O primeiro de 1909, conquista na cidade de Salvador, e o outro dos quatro, de 1994. Barreira, artística diretora, professora de fila, vitória da conquista, professor Jaime, Valença, a professora Alva, e eu, Nápoles, com o professor Fabíola. Estou aqui presente. Depois, só houve expansão da rede a partir de 2006. Havia uma proibição do governo anterior, do FHC, da expansão da rede de educação profissional no país. O decreto 2208, de 1997, proibia a expansão. E o governo Lula, em 2004, quando assumiu, ele tirou, derrubou o decreto, criou uma nova legislação que permitiu a expansão da educação profissional. Em 2006, surgiu a primeira expansão da rede de educação profissional no país. O Instituto Federal da Bahia, que tinha quatro unidades em 2006, recebeu mais quatro unidades. A unidade por seguro, a unidade de Santa Mara, a unidade de Camassari, e a unidade de Simões Filho. Passou de cinco unidades para nove, 2006. Essas quatro unidades, nós inauguramos em dois meses. Fizemos reformas em prévio, inauguramos em dois meses, porque havia uma eleição, e nós tínhamos receio de um outro governo assumir e acabar a expansão. Nós inauguramos em dois meses. Professor Aurina, a ex-reitora do Instituto. Em 2008 e 2009, veio a segunda expansão da rede, e esse Instituto recebeu a incumbência de construir sete unidades. Veio o campo de Paulo Afonso, aqui está o diretor Armeno. Veio o campo de Jequié, o professor Moab, está aqui também presente. Veio o campo de Seabra, o Robson, está aqui presente. O campo de Ilecê, o Robério está por aqui também. O de Feira de Santana, o Raiz Gênes é hoje o diretor. O de Jequié, já falei, Jacobina, possui a Pabinona, esqueci de Pabinona, já põe ele perto de lá. E Ileus, o Tiago. Sete unidades. Iguais a esta. Todos os campos são iguais, e o de Maís. Mesmo prédio, se você entrar, não faz diferença. O de Alí talvez seja mais verde, depende de se estar no CNA, se está na região mais úmida, mais ou menos o prédio. Mesma estrutura, originada de esporte. E, a de 2010, 2011, até 2013, a expansão 3. A expansão 3 é o Instituto General Bahia construindo 5 unidades. Essa é uma delas. Já pede o Azeiro, Euclíde, Brumado, Santo Antônio Jesus e Raulio de Freire. Somando, danças, o marco de danças à unidade, 6, antes de 2005, antes de 2006, e todo o restante de 2006 a 2016, 10 anos. Além disso, temos o Campos Avançado de Baitaba, a unidade menor, o Isaú, é o diretor, e o Campos de Salinas da Marcaíras, que é o Campos Avançado de Salvador. Então, todo esse conjunto, nós chamamos de expansão da educação federal. nós tínhamos, em 2006, o Cefete Bahia, que em 2006, 4.500 alunos. Hoje, o Instituto Federal da Bahia tem 30 mil estudantes. Nós tínhamos 700 servidores no total. Hoje, só docentes no Instituto Federal da Bahia são mais de 1.400, sem falar os professores substitutos. em mais de 1.100 técnicos. O número de técnicos eu perco a conta, porque cada semana, toda sexta-feira, eu estou dando posto. E já estamos, já pensando no próximo concurso. E nós estamos falando isso, porque a Rede Federal de Educação Profissional, que é uma rede administrada pelo MEC, ligada à Secretaria de Educação Profissional, em 2006, tinha 140 unidades de educação profissional em todo o país. Hoje, dez anos depois, são 618 unidades dentro do país. São 38 institutos, dois CFETs e a Escola Pê no Segundo, que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional. A rede tinha 100 mil alunos em 2006, onde a rede tem mais de 1 milhão de alunos. Isso é revolução em educação. Isso é uma transformação que nenhum país, eu não conheço, nenhum país que tenha feito em menos de 10 anos uma revolução como nós estamos fazendo. Que é um trabalho de educação, as pessoas não veem, não falam, não vi em nenhum momento a mídia falar do crescimento da educação profissional nesse país com qualidade. porque quando nós colocamos uma escola dessa, o concurso para docente é o mais árduo possível, o concurso para técnicas e administrativas é o mais árduo possível. Nós temos aqui dentro profissionais que nenhuma outra instituição se tem é igual. Nós temos hoje mais de 90% de nossos docentes mestres, doutores ou especialistas ensinando no curso técnico de nível médio ou no curso superior. Então, essa é a evolução que foi feita nos últimos 10 anos. Sem falar das universidades, a nossa Coipan, o FRB criado nesse período, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Unilab, a Universidade dentro do Estado da Bahia, onde antes existia apenas a Universidade Federal da Bahia. com a qualidade que tem o FRB, com a qualidade dos seus cursos, com a qualidade que tem a Federal do Sul da Bahia, com a qualidade que tem a UFOP, que leva a curso de medicina onde nenhuma universidade particular iria levar, porque o custo é alto demais. Então, nós estamos hoje, por isso que eu iniciei, agradecendo a Deus, por estar nos fazendo história. Nós estamos aqui participando de um momento ímpar na história de um país, que é a revolução no processo de educação. Vai sair daqui, dessas portas, estudantes formados, profissionais de bibliotecnia, nível superior, mestrados e doutorados, que irá transformar esse país nas próximas décadas. A revolução que muitos vão reclamar daqui a 10, 15 anos, nós estamos fazendo aqui agora. Plantamos essa semente aqui. Nasce do sentimento dessa cidade, das pessoas que foram brigar no Ministério, das pessoas que foram reclamar a presença de instituição de ensino federal aqui, e essas pessoas têm que se sentirem orgulhosas e representadas aqui dentro, porque essa é uma instituição que está fazendo história nesse momento. Nós estamos transformando esse país e vamos transformar esse país em detrimento de qualquer golpe que possa acontecer. então, eu quero dizer que essa é uma obra, independente das pessoas, independente de qualquer outra coisa, essa é uma obra de pessoas que pensaram no futuro desse país, não estavam pensando num momento, não pensaram num momento numa assinatura de caneta, não. Pensaram na construção, o futuro de uma nação que merece, que precisa. 70% dos nossos estudantes são estudantes ainda familiar, abaixo de um meio de salário mínimo. Então, para esses nós estamos abrindo essas portas deles. Que vão ser doutores, que vão ser engenheiros, que vão ser técnicos, que vão ser pessoas, primeiro, para dar orgulho a essa cidade, vai transformar essa sociedade para nos chamar de uma nação. Então, assim, de coração, eu quero agradecer a cidade pelo acolhimento, é uma cidade que acolhe, é uma cidade que recebeu a Edna e sua equipe, agradecer essa equipe, eu cheguei aqui e também me surpreendi com a equipe comprometida, as pessoas falam mal, às vezes, os servidores públicos, mas não recorreram, não sabem, que existem pessoas tão dedicadas ao que faz, tão dedicadas ao seu trabalho, a servir à nação, que fazem coisas que às vezes a gente não percebe. o carinho, o cuidado, e isso vai fazer a diferença aqui em outros campos. Quero agradecer às pessoas que, de todas as formas, todas as formas, contribuíram para a implantação desse campo. Agradecer aqui aos corredores, a planta de novo institucional, da qual a gente pega no pé para que cada detalhe esteja de acordo e que eles pegam no pé para que cada detalhe também esteja de acordo com as empreiteiras, a proletoria de ensino que trabalha o tempo todo para ofertar uma educação de dualidade, a proletoria de administração, a proletoria de extensão, a proletoria de pesquisa e inovação, a diretoria sistêmica de tecnologia e informação, diretoria de comunicação, diretoria de gestão de pessoas, ou seja, toda essa equipe que está por trás desse momento que está aqui. E agradecer então a todos que eu mencionei ou que eu não mencionei, a nossa co-irmã, a Federal do Reconta, que tem dado um apoio fantástico em dizer assim que nós estamos à disposição e dizer que então esse é um campus vivo. esse é um campus que pensa em servir a sociedade com tudo que toda essa estrutura com toda a sua tristeza. Então quero finalizar mais uma vez então agradecendo agradecendo a Deus por estarmos fazendo história. Obrigado. Música Amém. 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 Amém.